Um giro, acabou carimbando a marcação, a volta é do Orejuela, passou por um, por dois, e acabou tomando o rap, é falta, Jéssica! Vai pra bola, é o Ferreira, deixou pro Campas, de pé na canhota, mandou no cantinho, que alegria, gol! Gol do Grêmio! Meteu o cruzamento, o primeiro pau, quem é que tira? Gol! Que tristeza! A entrada da área fez a finalização, mas o Gabriel tava esperto e veio o Grêmio. Ferreira passou por dois, tem um ataque, o Campas botou pra ele, o gol tá aberto, veio o Diego Souza, que era o Grêmio! Gol! Gol! Gol do Grêmio! Diego Souza! O tanque tricolor, o centroavante, matador, aparece de novo! Que jogada do Ferreira! Finalmente o Ferreira fez uma jogada definitiva! Acionou o Campas...